A CIDADE NO BRASIL O que é que mais dói no mundo? Era uma vez uma hiena e uma lebre que se encontraram a caminho do rio e decidiram ir pescar as duas juntas. Enquanto estavam a pescar, a lebre perguntou. Sabes qual é a coisa que mais dói no mundo? Uma pisadela de elefante? Respondeu a hiena. Não, disse a lebre. Uma dor de dentes? Não, voltou a dizer a lebre. Uma picadela de vespa? Também não. A hiena, farta da brincadeira, disse. Desisto. O que mais dói é a mentira, afirmou a lebre. Ha, 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 riu a hiena. A mentira dói menos do que um arranhão num pé. E então a lebre propôs. Olha-me, goa-me lá um pé e eu demonstrar-te-ei como a mentira dói mais. A hiena, sem pesar duas vezes, gravou-lhe os dentes numa pata e soltou um riso malicioso. A lebre gritou de dor e pata-ti-patata desapareceu a cochear por entre as árvores. Em poucos dias, a ferida sarou. Uma manhã, enquanto todos dormiam, a lebre foi ao palácio do rei, aproximou-se da entrada e, senta aqui, levanta ali, deixou um belo bolo em frente à porta. Depressa, chegaram os primeiros visitantes, a mosca mãe e o seu sépito. Dançaram com interesse em redor de tão suculenta obra. Pssst, pssst, chamou a lebre. Este bolo é para vocês, mas tenho de vos revelar um segredo. E contou-lhes a história da hiena. As moscas pensaram, quem não aprenda bem, aprenda mal. E decidiram ajudar a lebre, que se foi embora confiante. Pouco depois, o galo cantou. E no pátio real, começou a ouvir-se um grande alvoroço. Os guardas tinham descoberto a desfeita e foram a correr junto do rei. Majestade, encontramos diante da porta um bolo de có. De compota? Perguntou ele. Não, majestade. De có, có. De coca-cola? Para o rei não se sangar, os guardas não lhe deram resposta. E ele teve de ir pessoalmente ver de que se tratava. Quando viu o enorme bolo de có, có, coca-cola não era, ficou furioso. Furioso, indignado, mandou reunir todos os animais da aldeia para descobrir quem era o culpado. Ali estavam os animais todos. A girafa, o tigre, o crupidilo, o sapo, o macaco, a cabra, a zibra, a cobra. Não faltava ninguém. Só a lebre, que contemplava a cena, escondida atrás de uns arbustos do jardim. Quem é o responsável por esta ofensa? Perguntou o rei, indignado. Eu não fui, rugiu o leão. Eu também não, silvou a cobra. Que disparate, garantiu a zebra. Um a um, todos se declararam inocentes. Algum de vocês está a mentir, gritou o rei, coçando a cabeça. Quando um rei coça a cabeça, não é por ter piolhos, é porque está preocupado. E foi pedir conselhos aos sábios. Os sábios chamaram as moscas e o rei falou-lhes em tom grave. Toda a gente sabe que as moscas são amigas dos cheiros e conhecedoras de có, có, completamente tudo. Ninguém, porém, causa a vossa palavra. A mosca-mãe, seguida pelo séquito, demonstrou as suas artes de bailarina e, por fim, parou pensativa. Esta manhã, antes de o galo cantar, viemos remexer no lixo real. Quando estávamos em plena lide, vimos a hiena à porta a fazer... A hiena quis defender-se, mas nenhum animal lhe deu atenção. Naquele dia, sentiu uma dor tão grande no peito, que fugiu da aldeia, olhando para trás, com o rabo entre as pernas. E assim aprendeu que, em todas as feridas e de todas as feridas, a que mais dói é a mentira. E assim acabámos mais uma história. E para vocês, qual é a coisa que mais dói no mundo?